As vezes eu sinto culpa, é coisa de mãe desculpa Se as vezes as opiniões me pegam de jeito Se as vezes eu materno com um aperto no peito E sinto que me perdi depois de você Sinto que não vou mais me reconhecer Eu sou a melhor mãe que eu posso ser agora E cantando eu deixo a culpa Ir embora Porque eu também sou mulher As vezes eu sinto culpa, é coisa de mãe desculpa Se as vezes eu não lembro o que me conhecer De novo leva tempo depois de renascer Se as vezes eu sinto falta de mim e não percebo Que o meu amor por mim reflete em ti Eu sou a melhor mãe que eu posso ser agora